Pessoal, vamos falar sobre o porquê que você vai pagar mais caro pelo gás agora, a partir de agora, devido ao Lula. A Bolívia cortou 30% do fornecimento de gás natural do Brasil sem nenhum motivo, contrariando o contrato por escrito. Essa notícia foi sugerida por Bruno Processo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? A Bolívia anunciou, ou melhor, não anunciou, ela cortou sem aviso algum, 30% do fornecimento de gás natural do Brasil. A empresa Iacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tem um contrato com o Brasil para fornecer uma determinada quantidade de gás natural e não forneceu, cortou em 30% esse gás. Segundo eles, a Petrobras foi pega de surpresa com isso. 7 bilhões de metros cúbicos de gás ao dia a menos, né? E segundo, está dizendo a notícia aqui, a Bolívia estaria privilegiando a Argentina porque vive um período de temperaturas muito baixas e estaria precisando do insumo para aquecimento da sua população. Lorota, está na cara o que está acontecendo. O governo da esquerda na Bolívia cortou de propósito o gás do Brasil para forçar o aumento do preço. Por quê? Porque eles podem fazer isso. Por quê? Porque o Lula deu as refinarias para o Evo Morales em 2007. Vocês lembram dessa história? Tem até fact-checking dizendo aqui, Lula não confessou ter doado refinarias à Bolívia. Elas foram vendidas. Não, ele não doou de graça. Ele vendeu por uma merreca, um trocado completo. Ou seja, é lógico que sim, ele deu as refinarias para lá. E se não tivesse dado, se não tivesse vendido de forma aviltante essas refinarias, a Bolívia não teria como fazer isso. Porque era a Petrobras na Bolívia que explorava o petróleo, que tirava, desculpa, que explorava o gás, que tirava o gás e mandava para o Brasil, mandava para a Argentina também. Tinha todo o processo de escoamento do gás boliviano, né? Certamente o que está acontecendo aqui neste momento é o Lula virou para o amiguinho dele lá na Bolívia e falou Pô, ajuda a gente aí. Quebra o Brasil. Quebra a economia do Brasil. Diminui o gás aí para o gás aumentar de preço para prejudicar Bolsonaro para o Lula ganhar a eleição. Olha só que coisa, né? Meu amigo, tem isso aí. Foro de São Paulo, eles se ajudam mesmo, né? Lembra? Para quem não lembra dessa história, está aqui. A notícia de 2006. Em 2006, o Morales invadiu a Petrobras e nacionalizou o gás. Ele invadiu, botou tropa militar entrando nas refinarias lá e invadiu, coisa e tal. Aí você fala, poxa, que absurdo, né? Como é que pode, coisa e tal. Mas aí depois a gente ficou sabendo que o Lula doou, na verdade, as refinarias para ele. Mas na verdade, olha só, esse é o truquezinho, né? Todo fact-checking faz isso. O fact-checking fala a opinião dele, contrária ao óbvio, mas aí ele esconde os detalhes. Por quê? O que aconteceu aqui? De fato, o Lula confessou. Olha aqui o que ele disse. Numa palestra que ele deu muitos anos depois, ele falou que conversou com o Evo Morales antes do Evo Morales mandar tropas militares invadirem as refinarias da Petrobras. Ele falou com o Evo, Olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, vocês fazem o que quiserem. E foi assim que nós nos comportamos. Ou seja, ele deu o ok pro Evo Morales invadir as refinarias da Petrobras. Ah, mas depois a Bolívia pagou uma indenização pro Petrobras, comprou as refinarias da Petrobras, né? Depois que já estavam com homens armados tomando a refinaria. Olha que coisa. Isso aqui é a notícia de 2006, foi tropas militares que entraram lá. Em 2007, eles fecharam um acordo, a Bolívia pagou uma merreca pra Petrobras, uma merreca mesmo. Ou seja, aí vem o pessoal do estado de Minas aqui e fala, Não, Lula não confessou ter doado as refinarias da Petrobras, elas foram vendidas. Ou seja, o Lula confessou que ele deu o ok pro Evo Morales invadir as refinarias. O Lula negociou depois as refinarias com a Bolívia e no final, Ah não, não foi de graça, então tá tudo bem. Não, o absurdo disso aqui é o Lula ter entregado, ter deixado o Evo Morales tomar conta, invadir militarmente as refinarias da Petrobras desse jeito. Isso é roubo. O Evo Morales roubou as refinarias da Petrobras. Ah, mas depois ele deu um trocadinho, então tá tudo bem. Não, não tá tudo bem nada. Olha só o que tá acontecendo agora nesse exato momento. Eles agora têm o controle desse negócio, que foi todo um gás que foi explorado pela Petrobras, toda a infraestrutura foi feita pela Petrobras, e agora eles se acham no direito de cortar esse negócio e prejudicar o Brasil, prejudicar a mim, prejudicar você, prejudicar todo mundo. E pior, estão prejudicando, certamente, pra ajudar o Lula, pro Lula poder falar, olha só, tá vendo a inflação no Brasil, tá crescendo e coisa e tal. Sendo que ele é o principal culpado disso, né. Olha como é cruel essa coisa. Até hoje a gente paga pelos erros do Lula. Até hoje a gente paga, e paga caro pelas muitas merdas e corrupções que o Lula fez. E aqui, se você acha, ah não, mas foi legal, eles conseguiram, eles venderam e coisa e tal, olha só, depois disso o Lula ainda fez um outro acordo feito com eles, que ainda aumentou, a gente perdeu mais 872 milhões de reais pra um acordo feito com o Lula. Até hoje a gente tá pagando por esse absurdo feito na época do Lula, que entregou covardemente as refinarias pra Bolívia, né. E aqui o vídeo viralizado e acompanhado de texto com a informação que o Brasil teria perdido 5 bilhões com essa situação, mas o que eles apontaram de falso aqui é justamente que foi dado. Não, elas foram vendidas. Foram vendidas por quanto? 122 milhões de dólares. Ou seja, uma merreca, um nada. Repara, elas foram vendidas por 122 milhões de dólares. E o Lula assinou um contrato de 872 milhões de reais, também, logo em seguida, pra favorecer a Bolívia. Então, ou seja, na verdade, se pagou, pô. Porque 872 milhões de dólares, milhões de reais, é muito mais do que 102 milhões de dólares. O governo brasileiro deu de graça, no final das contas, a refinaria pra Bolívia ainda deu um troco. Ainda deu mais dinheiro pra eles ainda. Olha que absurdo dessa situação. Até hoje pagamos pelo erro de Lula. E pior, ficamos na situação de depender desses governos socialistas aqui da América Latina. A gente tem que começar a cortar a dependência com esse pessoal, viu. Igual a Europa tá cortando relações lá com a Rússia. A gente tem que começar a pensar seriamente nisso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.